Olá, Paz do Senhor, Graça e Paz, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo, seu irmão em Cristo agora, Pastor Isaías dos Santos. Muito bem, vamos fazer aqui realmente, rapidamente, um reagindo a duas crianças guitarristas que estavam tocando as suas guitarras. Vamos ver, vamos assistir. Minha esposa também está aqui, vai assistir comigo aqui rapidinho também. Vamos fazer esse reagindo aí, vamos assistir essas duas crianças tocando as suas guitarras. Olha aí. Acompanhando aí o Pastor Isaías. Olha lá, olha lá, o Miguel e a Micaela tocando guitarra na hora da live da Academia Águias de Oração. Está tocando com quem? Com quem que você está tocando? Guitarra? Está tocando guitarra para o Tito Isaías? Ah, tá bom. Toca? Olha só, o Miguel e a Micaela tocando aí para o Pastor Isaías dos Santos, enquanto o Pastor Isaías cantava e os dois tocavam. Que bênção, que Deus abençoe essas crianças, Micaela, Miguel, que são sobrinhos meus também lá no Estado do Espírito Santo em Colatina. Deus abençoe sua mãe, a Pâmela, também o Tiago, seu pai. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Vamos ouvir aí os tocadores. Está tocando guitarra para o Tito Isaías? Ah, tá bom. É isso aí, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe nossas crianças, que são os nossos futuros tocadores, pastores, evangelistas, cantores. Que Deus abençoe. Muito bem, grava o seu vídeo e manda para nós aqui também. Nós vamos reagir aqui. Deus abençoe. Muito contente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe Miguel. Deus abençoe Micaela. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo.